Ai, mano, isso aqui é a melhor parte de comprar um iPhone. Você tá doido, meu parceiro? É agora, hein? Uou, que massa! Esse aqui é o meu iPhone 15, meu parceiro. É, rapaziada, chegou o grande dia, mano. Eu não encontrei meu iPhone 14 ainda, e hoje eu tô indo no shopping pra comprar o meu novo iPhone de novo, mano. Mano, eu já perdi muito celular na minha vida, já perdi, mano, celular na água, lá em Porto Rico, eu já perdi o celular fazendo trilha com o Thiago, já perdi celular, mano, tipo, só esquecer, tá ligado? E essa, eu acho que é a quarta vez que eu perco meu iPhone, e, mano, eu não aguento mais isso, tá ligado? Ontem, como vocês estavam vendo aí, eu fui no shopping com o Coronado, e eu deixei o celular em cima do carro, mano. E na hora que eu saí com o carro, o meu celular caiu no chão, e esse menino aí pegou. Esse menino, ele é um fã, ele é um inscrito meu, a gente tirou foto com ele, e eu pensei que ele até poderia devolver o meu celular, só que ele ainda não devolveu, tá ligado? Então, eu não posso ficar sem celular, porque eu uso ele pra trampo, tá ligado? Tenho que postar coisa no Instagram, eu posto meu vídeo pelo celular, tá ligado? Mano, eu uso o celular pra comunicação, pra tudo. Todo mundo hoje em dia tem o celular, eu não posso ficar sem. E mano, tô bad, mano, tô bad, tô indo no shopping agora, e vamos ver quanto que custa um iPhone novo. Rapaziada do céu, toca uma música triste pra mim aí, Renato. Caramba, você é bom mesmo, hein? Mano, tá todo mundo aqui. Eu vou comprar um iPhone novo, porque ontem eu perdi o meu. Nossa, de novo? Desculpa. Tô indo lá, mano. De verdade mesmo. Ô, tô decepcionado comigo ainda, olhando as câmeras de segurança, e que o menino pegou ainda, só que... Ah, sim, menino, tô novo. Verdade, você falou. Nossa, viado. Ô, eu vou nessa. De novo. De novo. A saga. Ah, eu acho que eu vou comprar o 15 daí. Porque tem que ver qual que... Quanto que custa, né? 9 mil, 10 mil. 9 mil reais? Uma coisa, né? Sorte com joia. Aliado, eu não aguento mais perder iPhone, mano. Eu juro pra vocês que eu não aguento. iPhone e Apple Watch. Ô, quando eu entro no meu iCloud, ali, aparece um monte de iPhone, Apple Watch e AirPods também que eu já comprei. E eu não tenho nada, ó. Eu não tenho. Eu não tenho mais Apple Watch, eu não tenho mais fone de ouvido, e eu também não tenho mais celular. Eu perdi tudo. Mano, vocês viram aí o tanto de coisa que eu já comprei do iPhone? Mano, é tudo isso aí, ó. É toda essa lista. É iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, o X. O 9 não existe, né? Mas eu, mano, comprei muita coisa. Vamos nessa, Coronel? Partiu? Partiu? Vamos ver. Nossa, mano, tô saqueado, moleque. Júlio, mano. Eu tô tristeza, mano. Tô... Gui, vou lá comprar o iPhone, mano. Não achei. Zé, você falou que aqui dentro tem um celular de 3 mil reais indestrutivo que eu comprei. Realmente. Quer comprar? Porque daí você nunca vai quebrar o celular. Eu não quebro, meu celular. Você tem uns dois, meu celular. Eu perco. Tem que colocar... Aqui, e lá, e balnear. Lembra o horário que você quebrou? Uma vez que caiu. Só não perde a cabeça e tá grudado, né? Nossa. Mano, eu sou desligado. Eu percebi isso. Mas você vai dar sorte, sabe por quê? Eu não percebi. Vai dar, agora, uns 2,56, 6,200 pro Max. Nossa, mano. 6 mil reais. Tristeza, né? Tristeza, mano. Eu tinha já o celular. Mano, vamos lá. Vamos partir pro shopping. A gente vai comprar um iPhone novo, porque eu preciso. E vamos ver quanto que eu vou pagar nessa brincadeira aí, mano. Eu já vou logo comprar o 15. Eu não vou comprar o 14, não. Ah, você comprou uma arminha? É mó legal quando você compra as coisas e tem, né? É, ó. Corve-se. E não perde-se. E não perde-se. E não perde-se. Então, bora lá, rapaziadinha. Partiu pro shopping comprar um iPhone. Ai, véi. Que loucura, meu patrão. Que loucura, mano. Nossa, cara, lavou meu carro hoje. Colocou até o prático, hein? Que bonito. Você tá doido? Ó. Chique, hein? Você é chique, chique. Gostei. Vamo. Arte, chupa aí. O coronado já quer me meter numa furada. Por quê? Pá, o quê? Vamos passar lá. Pegar minha funcionada nova. Eu tenho que comprar uma bocada no shopping. Olha que cara. Ela já tá indo no shopping. Vai, aproveita. A gente já passa a pegar ela e eu já... A gente já vai tá lá. Tá aí vendo. É o Bicelzinha. Ela tá. Eita, não se pode ser. Você acha? Eu não acho. Eu também achei, mas eu tive certeza. Eu tô achando muito. Não. Você vai colocar ela nessa furada junto com você? Não. Ela é quietinha, ela é suave. É de boa? Ela é de boa. É que eu não conheço ela. Pra mim, ela é simpática. Não sei. Tá. Rapaziada, a gente tá passando agora lá na empresa do coronado. Pra ele pegar a funcionária dela. Não é eu não. Não, pegar de... Só buscar e levar no shopping. Eu vou comprar um bocadinho na ideia. Você vai lá se passa lá que eu vou pegar ela? Não, pegar pra levar no shopping. O que pegar? Tá falando. Pegar de pegar. É essa daí? É, eu já sei. Qual que é o nome dela? É, Marinha Paula. É, olha lá. Aqui. Tá vindo. Cara, compra o seu fone, faz o bagulho e depois eu compro os bagulho que eu tenho que comprar na empresa. Olá. Oi. Tudo bom? Tem que abrir. Aí. Você quer o novo funcionário do coronado? Eu sou. Tá em torno de teste ainda. Eu tô observando. E já vai fechar a empresa já? Já vai. Agora vai fechar daqui 10 minutos. 7 horas fecha. Fechou. Partiu pro shopping então, rapaziada. Comprar um infonezinho. E eu vou parar lá comprar um negócio pra mulher dele. Pra bolsonário dele. Pra empresa, zé. Ô, zé. Eee. 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 Música Rapaziada, chegamos aqui no shopping E vamos ver se a gente vai achar um iPhone 15 para comprar Esse aqui é o 15? É, 15 Porque você ia comprar o outro igual? Ah não Ah nem compensa mais né E agora como já saiu de moda, já lançou, já teve o lançamento Agora vai ser mais barato Eu acho que vai ser uns 7, 8 mil O Gui falou que ia ser uns 6, mas não sei não, hein Não sei, você abaixou tudo isso No lançamento estava 12 Ah, eu nem vou comprar mais aí fora do lançamento Não, o Bobequim comprou Não, eu não vou comprar Vocês quiserem assistir de review no canal dos outros, vocês podem ver Eu não vou ficar mais gastando dinheiro comprando no lançamento não Porque eu passei duas semanas e já caio com mais metade do preço Ai, meu Ai, mano, vamos achar uma loja Ai, mano, vamos achar uma loja Ai, não deixou gravar tudo Ai, não deixou Ai, não deixou Ainda, passando e gravando Mano, é nessa loja aqui Olha, 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 na iPlace iPlace? iPlace Diretamente da Apple Marche Ai, rapaziada, nessa loja Não deixou Ai, foi o nosso O meu boot aí ativou Ativou Aqui, olha Nossa, top, hein Esse é o Max Vamos ver quanto custa Esse aqui é o Pro Esse é o Pro Max, é o grandão Tudo bom? Tudo bom? Certo Beleza? Hoje ele está na oferta já R$8.999 Uma pechicha Uma pechicha Uma pechicha Melhor, passando crédito e uma vez milhar seus pontos lá, ó Vamos lá, suas milhas diárias Mano, e o pior que eu acho que ele é o mesmo, hein Quanto que tá? Esse aqui é o Pro? Esse é o Pro O Pro, ele está na oferta de R$9 por R$7.999 Aqui, olha R$128 R$128.000 por R$7.999 Ah, aqui está R$9.000 Isso, ele está na oferta por R$7.999 por R$1.000 Aí se for parcelado ele sobe um pouquinho Mas eu consulto aí a taxa desse se quiser parcelar em vez Entendi E o que que muda? O R$14.000 por R$15.000, né? Um número Eu perdi um número Você falou R$14.000? R$14.000 ou R$14.000 pro? R$14.000 pro R$14.000 pro A gente já vai mudar bastante coisas Certo? Ele vai mudar desde o material A estrutura que ele é feito, né Que agora ambos já vai ser no... No titânio, né? Aham, ele é todo no titânio Todo no titânio Agora a câmera Ah, olha aqui ó Titânio Titânio Na linha Pro tá aí, tá? Tanto o Pro quanto o Pro Max O bom agora pra você que grava conteúdo, ó É as câmeras que pulou de 48 megapixels Chega até 60 megapixels, tá? Um zoom extremo Você tá com o seu aparelho? Ah, você perdeu, né? Perdi Caramba, a gente vai fazer uma comparação pra você ver, ó O Pro O Pro Max, quer dizer O zoom dele é bem mais extremo Então você vai conseguir fazer umas capturas aqui Bem legal Quer ver? Vamos abrir aqui o zoom dele pra você ver Eita, não vamos fazer merchan pra loja, não Será que vai tá pegando o nome lá? Ah, pegou sem querer Não dá pra chamar? Tá porra Perde um pouquinho da resolução, né? Na granulização Mas você não perde tanto, né? Não, não, não Não, não, não Não dá o nome lá, vamos ver se dá pra pegar Dá pra pegar Tem problema fazer propaganda pra marca, não? Não, não dá nada não Depois você coloca um porrão lá, qualquer coisa Tomara que eles um dia patrocinem Então, ó Quem sabe, né? Caramba, massa, hein? Só que eu achei que era mais barato Eu achei que já tava nos 6 mil real Ainda não Você tá usando plano de operadora Que a gente tem parceria com a operadora Que você consegue um subsídio de desconto Ah, eu tenho vivo É plano família? É família É, não, tem que ser plano individual Ah, tá Porque nem o portador do plano família tem que vir aqui pra gente ter Ah, entendi Entendi Mano, eu vou fazer o seguinte então Eu acho que esse iPhone 14, ou iPhone 15 Pro, você tem aí como entregue? Dependendo da cor que você quiser eu vou ter a disponibilidade Seria o 128 mesmo Rapaziada, eu acho que eu vou pegar esse aqui de 128 Que ele vai sair uns 7 mil reais Vai sair nesse valor, né? Você tem ele no Titanium mesmo? Ah, o Titanium no caso vai ser o material que ele é produzido Ah, ele não é de Titanium? Tipo a cor Titanium? Não, a cor Titanium não no caso, tá? É o material mesmo que é produzido Aí ele vem em 4 opções de cores, né? Aqui ele vai simular Porque a linha do Plus é a mesma do 15 Só que não é essa tonalidade, é bem parecida Aí depois ele vai vir no Titanium azul, tá? Que vai ser essa cor Aí depois vai ter as outras duas opções de cores aqui na frente Que esse aqui é a nova cor, né? Que substitui o Gold, né? Que é o Ouro Titanium natural Ou Também, né? Se você quiser vai ter a opção do Titanium branco Que é o White Entendi Gosto desse, hein? Bonito, hein? Bonito, hein? E qual cor você tem aí no Pronto Entrega? Ó, se for 128 GB eu vou ter as 4 opções do Pronto Entrega O único que eu vou ter só de 1 TB vai ser o Titanium natural daí, tá? Ah, eu não vou pegar de 1 TB não Eu pago aquele bagulho da nuvem, tá ligado? Ah, do armazenamento, né? Compensa Aí não tem nada no meu celular Perfeito, ó Eu pego o 128, pago a nuvem e aí eu uso 1 TB da nuvem Com certeza É isso, não é melhor Isso mesmo, a mensalidade de 1 TB tá 2 TB, 49,90 Se tiver algum amigo também pra compartilhar é um diferencial Eu pago esse bagulho e aí eu vou pegar o mais baratinho O povo pega o celular caro ou de mão de terra Aí perde o celular e perde tudo Mano, você acredita que eu fiz isso uma vez? Aí eu nunca mais faço a escola, tudo na nuvem Tudo na nuvem, já é Ó, eu vou colando, vou pegar aqui então um 128 GB e um 15 Pro Perfeito, tô reculando, né? Então vai ser o 15 Pro na cor Titanium White, 128 GB Isso Pra pagamento à vista, né? É Combinado então, vou lá pegar pra vocês o aparelho Meu parceiro, é desse jeito que eu tô gostando aqui Tá vendo, gente? Ó, meus próximos clientes Tem direito bom Com o Luiz aqui da E-Place do Catói Londrina Com o marketing de menino de rezeite, na hora Gostei, mano Mano, eu queria, ele me trouxe o que eu queria Ele falou tudo É, esse é o trabalho dele Eu já queria comprar Mas tem lugar que você vai comprar as coisas, né? Dá até tristeza, né? Ela vai assim ó, tem esse aqui pra Eu não... Que isso? Como assim? Bom, meu parceiro aí Vamos lá Ó, o aparelho já tá selecionado aqui Vamos fazer a abertura do mesmo, ó Puxou? Vou abrir o mesmo Vou abrir o mesmo Senta aí, pra você abrir o mesmo Já vou agora Já agora, já vai vim Meu amigo do céu, esse Então a sua máquina chegou Só destacar um de cada vez Depois você vira o aparelho Levanta a tampinha Que vai já ter a chavinha aqui de papelão Pra você puxar Já perdi dezoito, aparelho Eita nossa Eu acertei até a técnica ali ali Tá funcionando É agora, meu irmão É nesse vídeo Não precisa nem pagar Só paga, usa e depois paga Depois você passa Não tem como, não é aqui Sem erro Ai, mano É agora, rapaz Ai, ai Nossa, mano Já comprei o iPhone Comprou, comprou Comprei? Comprei 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 já Arranquei o laque Mano do céu Vai Vai Mano Isso aqui é a melhor parte de comprar iPhone Você tá doido, meu parceiro É agora, hein Uou Que Massa Parece que ele já vem os seus burdentes Por lado Mano, olha que louco Que Massa Branquinho Branquinho Vou tirar agora, hein Você tá doido, meu irmão Isso aqui é bom demais Isso aqui é a mesma coisa quando você tá com fome com uma pizza Tá ligado? Muito bom Vamos ligar ele pela primeira vez Olha isso, rapaziada Esse aqui é o meu iPhone 15, meu parceiro Pro, né? Tá tendo 15 Pro Ele é feito de titânio É feito de titânio Esse titânio, ele não quebra? O que faz a coisa mais resistente? Ele é bem resistente, daí a quebra E também não faz o aparelho sobre aquecer, daí Tá? Então é um grande diferencial na tela Você mesmo pode sair agora debaixo do sol Que você não vai precisar mais fazer sombra pra ver o que tá acontecendo na tela Nossa, e o meu celular antes eu não enxergo nada Ele já precisava Agora ele já vem com 2000 nits Que é o dobro da versão anterior do caso do 14 Pro Então você já não tem mais problema Desde o relógio, que é o Apple Watch, até mesmo o Macbook, tá? Caramba, que massa Legal Aí, rapaziada, já ligou o iPhone E o grande diferencial, né? Entrada tipo C agora, pra você não brigar aí, ó Por carregador Pode pegar dos Androids, dos amigos que usavam, ó Pra fazer a conexão Verdade O carregador você tem aí também? Ó, o cabo ele vai vir, né? É verdade A gente vai precisar da fonte, né? Oxe, ele vem com esse cabinho aqui agora? Agora, é um cabo trançado pra ele resistir a mais torções, né? Que geralmente o pessoal enrolava, né? Quando ele ficava com o cabo Agora já vem esse cabinho trançado O cabinho dele, rapaziada, é diferente, ó A textura, ó Não é mais emborrachado Sim Até o 14, né? Era o modelo emborrachado, né? Com o Lightning tipo C, né? Uhum Aí agora, ambos Vai ser tipo C Nos dois lados É, olha aqui A diferença Que louco Meu irmão Obrigado Vamos fazer o pagamento aqui então Que... Eu tenho que agora ir lá pra casa Vou conectar meu e-load aqui dentro E fazer tudo aquilo na parangadaia Pra mim conseguir meus vários de volta Do celular que eu perdi E, mano Cê tá doido, velho Mas quanto que é? 7 mil? 7,999 Vão passar no crédito uma vez aí, ó Sem problema Mano, olha Eu vou colocar... Tem como eu... Tipo assim, colocar um rastreador Nossa, larga Não sei se eu buscar Eu vou... Mano, eu vou colar uma tag aqui, ó Eu não posso perder isso Colar uma tag, verdade Vou colocar uma tag Colar aqui dentro Mano, eu perco já Eu perco Deixa eu fazer o pagamento É seu Fechou? É isso, pai Tá feito Meu amigo do céu Mano, tô aí Ainda não Tchau Vambora, pai Partiu pra casa? Nossa, mano Eu tô decidindo meu bolso vazio agora Sobrou um monte Fala Fala, irmão Obrigado pelo atendimento, hein? Incrível, de verdade, mano E eu que agradeço a preferência Nossa, mano Entendimento massa Gostei Parece que ele me levou 7 mil reais Eu nem senti Vai lá embora feliz com o My Fun No Valeu, obrigado, hein? Fala Fala Fica na minha vista Fica na minha vista Fica na minha vista Olha Não posso perder celular, mano Não posso mais perder nenhum celular na minha vida Bora pra casa Dessa vez não deixei em cima do carro É, hein? Deixou esse tronço do bolso Amém Vambora Bom, rapaziadinha Já se passaram mais ou menos uma horinha Já tomei um banho Já vou dormir agora Vou ficar configurando meu celular aqui pra... Né? Ter minhas coisas de volta E eu já vou deixando esse vídeo por aqui, mano Porque essa parte aqui é mais chatinha E... E não tem o que eu mostrar, tá ligado? Aqui é só meus dados Minhas fotos que vai voltar E eu to muito, muito, muito feliz, mano Porque... Né? Querendo ou não, mano Eu comprei o iPhone 15 Eu perdi o 14? Perdi o 14 Mas, mano, de verdade mesmo Eu comprar um iPhone 15 Tipo assim... No dia que eu quiser É... Ter o dinheiro hoje pra isso, mano É muito gratificante Tipo... É muito... É uma sensação muito boa, tá ligado? Porque... Graças a Deus hoje É... Todo mundo sabe o tanto que eu já trabalhei Tanto de vídeo que eu já gravei O tanto de noites em claro Que eu passei acordado Pra gravar no vídeo e... E lutando, tá ligado? Correndo atrás do meu sonho Pra hoje Quando acontecer algum imprevisto desse Porque esse aqui foi um imprevisto total, tá ligado? É... Eu ter condições de comprar um celular meio que... Tipo assim... Às pressas, tá ligado? Eu sei que... Há um tempo atrás, mano Eu não ia conseguir Se eu perdesse um celular Eu não ia conseguir, tá ligado? Então... Às vezes eu... Tá tomando banho agora Eu saio do banho agora Deixa eu até tomar uma olhada em cima da cama Fiquei refletindo isso, mano Então eu queria passar isso pra vocês também Que... Às vezes também você tá assistindo meu vídeo falando Nossa, meu Você perdeu o celular de novo, velho Você vai gastar mais um montão de dinheiro, mano Você tipo... Uou Acorda aí E eu fiquei pensando isso comigo Eu falei... Caramba, mano Tipo... O maior vacilo que eu fiz, né? Tipo... Esqueci o celular em cima do carro E aí eu gastei mó dinheirão à toa Só que... Ao mesmo tempo eu agradeço Tá ligado? Por ter essa condição hoje Tipo... Trabalhado muito E... Tô feliz, mano Queria deixar esse recado aí pra vocês Que... Realmente tô feliz de ter conseguido comprar iPhone 15 Porque é uma grana, mano É uma grana Não precisaria ter sido gasta Mas... Como eu perdi Não teve o que fazer, tá ligado? Eu preciso de um iPhone Preciso de um... Preciso de um celular, tá ligado? Mas é isso Só queria dar essa palavrinha pra vocês E... Tomem cuidado, mano Com seus pertences Porque... A partir de hoje Eu vou começar a tomar muito mais cuidado com as minhas coisas Precisa mais atenção, mano Cê tá doido? Acho que eu vou ficar só um médico pra ver o que tá acontecendo com a minha cabeça Porque parece que eu tô esquecendo É isso Se você gostou desse vídeo Deixa muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E se você conheceu um menino que achou meu celular, mano Fala pra entrar em contato comigo Porque se ele devolver Já vai sair muito mais barato esse prejuízo que eu tive É isso Valeu, valeu Fui